Música A preparação é muito boa, muito forte, igual nós tivemos o ano inteiro, um grupo que trabalha muito focado, muito forte, então a preparação está vindo bem intensa, está sendo bem intensa, e temos um derby agora pela frente, uma boa equipe, uma equipe muito qualificada, então a preparação é muito forte para que possamos chegar lá no sábado e fazer uma grande partida. Música É, jogo a jogo mesmo, a gente é um time que vem batendo metas, a gente atingiu as metas dentro da competição que eram até então passadas para a gente, agora tem essa do acesso, então é o jogo a jogo, dois tropeços aí contra o Amazonas que lá em jogar lá é muito difícil, contra a equipe do esporte aqui, no meu ver fizemos um grande jogo, poderíamos ter saído na frente e jogar contra a equipe qualificada às vezes você paga o preço, então os dois ataques que eles foram lá fizeram os gols, a gente tem que viver, vivenciar a cada jogo, agora temos mais um confronto direto, o Mirasol também dentro do G4, só depende de nós, então ter essa mente forte, ter essa mente blindada, fazer trabalhos qualificados para que possamos os jogos agora somar pontos e atingir nosso maior objetivo que é o acesso. Música Números bons, né, eu que tive um 2022 não muito feliz, e aí eu joguei, se eu não me engano, foram 13 ou 14 jogos na temporada, né, então assim, foi o pior ano da minha vida profissionalmente, e depois eu chego no Novo Horizonte, em 2023 e 2024, atingindo essas marcas assim, é muito gratificante, né, para mim, isso daí é um trabalho que vem dando certo, então a gente tem que se blindar, a gente tem que vivenciar algumas coisas para dar realmente o valor disso, né, porque foram 48 jogos no ano passado, já atingi 42 esse ano, então assim, é uma marca muito expressiva, né, no futebol, para mim assim, se eu não me engano, daqui 3 ou 4 jogos vai ser o time que eu mais atuei na minha carreira, que vai ser o Novo Horizonte, então é gratificante demais isso, saiu o primeiro gol, né, na temporada, fiz o gol de pênalti lá contra São Paulo, mas foi nos alternados, no Paulistão, mas a gente vem ajudando de outra forma, né, eu fico muito tranquilo, lógico que é, é muito gostoso fazer gol, mas a gente ajudando de uma outra forma também, a gente ajudando nossos companheiros, a gente ajudando o Novo Horizonte a vencer, isso daí é de extrema importância, e o gol, olha aí, acontece consequentemente, então feliz, feliz pela marca, feliz pelo gol, e que eu possa continuar ajudando o Horizonte a jogar grandes marcas. Música 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 Tchau, tchau.